Fala rapaziada, ó, um ninho de repasso Carrinho bom de pintura Quatro pneuzinhos Filé Quase novo Bonito o carro O detalhezinho aqui na tampa Plaquinha Mercosul Filé rapaziada Ar condicionado, carrinho com ar condicionado Gelando Parzinho de farol novo Tá Parabrisa tá trincado Parabrisa trincado Ele já é economy O banco do motorista Tem esse detalhezinho aqui, esse rasgado Só Banco do passageiro Atrás ok Pra você que busca um carrinho barato De repasso Que financia 100% Guerreiro Fala comigo Que esse aqui vai rápido, hein Bora, bora rapaziada Tchau Tchau Tchau